Música Fala molecada do Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje molecada Senhoras e senhores O décimo quinto episódio De rumo ao estrelato Do PES 2019 Beleza galera Se possível deixa o like, eu já agradeço de coração Quem não foi inscrito no canal, se inscreva-se Para não perder novos vídeos, novos conteúdos Beleza? Subindo no ranking, Paraná assumiu a seguinte posição Na classificação de clubes Publicada recentemente 347 Beleza? Bora avançar aqui E chegar na janela De transferências Time do mês de junho Vem 4 jogadores do Paraná Sendo o alemão O Zezinho O Thiago E o Silvinho Beleza? Empresário A janela de transferências está aberta Vou avisar caso você receba ofertas Vai ser interessante, né? E não sinta vergonha em avisar o clube O número que você quer na sua camisa Beleza? Então como ele falou aí Se vir alguma proposta Aí nós vamos adiantar Nós vamos acelerar aí Se vir alguma proposta Ele vai falar com a gente Beleza? A janela de transferências abriu aqui em julho Dia 1 de julho de 2018 E só vai fechar a janela Cara Aqui ó Dia 31 de agosto Beleza? Nós vamos jogar aí 2 partidas hoje Contra o São Paulo E o América Mineiro Vai No próximo episódio Ainda vamos jogar Uma partida fora de casa Cara No próximo episódio Episódio 16 Nós podemos jogar 3 partidas Por que Tiagão? Talvez nós jogaremos Não é certeza 3 partidas Pra já encerrar O primeiro turno Do Brasileirão Rodada 17 Rodada 18 E rodada 19 Em um No episódio 16 Beleza? Nós estamos no episódio 15 hoje Beleza? Vamos acelerar aqui E vamos ver se chega Alguma oferta aí De transferências Então galera Bora Para lá Paraná contra São Paulo Vamos tentar dar O nosso máximo Somos líder do Brasileirão Por enquanto Nesse exato momento Vamos lá Tentar essa vitória E vamos dar De tudo Pra essa vitória Vir Beleza? Por enquanto Não chegou Nada De transferências E eu quero permanecer Até o fim do ano Aqui no Paraná Porque nós estamos lutando Pelo título Do campeonato brasileiro Vai começar o jogo Aqui no Morumbi Grande Jogo São Paulo Contra Paraná A noite Será o jogo Bola em jogo Aqui no Morumbi Tá valendo Espetáculo Tiago com a camisa 7 Como sempre Joga pra caramba Vamos lá Olha a bola ali O Paraná O Paraná abre o placar aqui Em menos Eu acho De 2 3 minutos O gol mais rápido De todos os tempos Aqui no Rumo A Estrelato Tiago 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 Camisa 7 Bateu Bateu pro gol O Sidão Paraná 1 São Paulo 0 Aqui no Morumbi O Paraná vai jogando bem O Tiago Saiu uma noite inspirada Olha ali o Felipe Araruna Tiago chega Encontrou o toque ali Já vai pedir Receber o bolão Do Tiago Bom toque Pra ele receber De novo Não deu Mas segue Tiago Bolão pra ele ali Pro Carlos Não Não é o Carlos não Bom toque Chega na boa Olha ali Cruzamento rasteiro A bola sobrou O Carlos Vai tocar Pro Tiago Pro gol Tiago Gol do Paraná Tá lá dentro O Paraná Abre 2x0 Contra o São Paulo Sensacional Na janela de transferências O Tiago Está invocado 2x0 Paraná 0x0 São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro Lisieiro Tiago Vai pra cima De Lisieiro Perigoso O Tiago Foi pra cima De Radges Vai tentar Nossa Foi tentar Botar de colocado Mas isolou Bateu pro gol Bateu pro gol E obigol Do São Paulo O evadou Para ir pro Araruna Ali eu não sei se era o Reinaldo Meteu cruzamento Sozinho Bateu pro gol Tá lá dentro Cara Tem que ter calma Dois Paraná Um São Paulo 70 minutos de jogo Já tá acabando É só administrar Paraná É muito complicado jogar aqui no Morumbi Não podemos Deixa a vitória assim Sair Sair Cararuna Tiago Deu o bote Tem que chegar assim E dar o bote Cara É assim Se o time não dá Tem que dar Dez minutos pra acabar o jogo Tiago jogando demais Fez dois gols Nenê vai cruzar Perigoso Nenê ali Vai meter cruzamento Perigoso Sai zica Não tocou Bateu Trelles Pro gol O trelles O trelles do São Paulo Cara O São Paulo foi atrás O São Paulo lutou E consegue o empate com o trelles Gol do São Paulo aos 83 O trelles O Thiago fez a parte dele Botou duas bolas na rede Aí é com a defesa Nossa Tocou mal demais Você quer levar virada Não é possível Vamos lá Tentar tocar Não dá muito tempo pra Sair com a vitória Mas vamos tentar Thiago tenta Recebeu Partiu Foi pra cima Tem a chance de fazer o gol O Sidão Eu queria sair muito Com a vitória daqui Cara Muito mesmo Mas o Sidão Fez milagre Sidão Cruzamento Pode ser a última chance Thiago tenta de cabeça A marcação afasta Vem Thiago Vem Paraná Ai passou Araruna Tirou Final de jogo São Paulo 2 Paraná 2 Também Cara O Thiago meteu 2 gols Mas não deu E o Paraná cai pra 2º colocado Agora com 29 pontos Beleza Tem que ter calma Vai começar o jogo América Mineiro Contra Paraná Cara O Paraná saiu com gosto de derrota No último jogo 2 gols O Thiago Mas deixou levar o empate Vamos agora tentar Não fazer isso E sair com a vitória Muito importante Essa vitória tem que vir Thiago Busco contra-ataque Chance boa O cara joga O cara tá jogando muito Nesses últimos jogos Foi pra cima Showtoque Bolão Não tava impedido não Cara Ah mano Silvinho ia sair na cara Do gol Thiago roubou a bola Chega na boa Encarou Meteu o balão Vai pedir de novo Foi pra cima América Mineiro Muito bom Defensivamente Chance boa De fazer o gol Na trave Meu Deus Thiago vai meter Cruzamento Rasteiro Pires O Paraná Teve a chance De fazer o gol Thiago Dando bastante assistências Também Não só gol Ajudando com assistência Tá pedindo Recebeu Bateu Pro gol Thiago Gol Do Paraná Tá lá dentro Thiago Número 7 Depois da boa assistência Do Thiago A bola bateu na trave Ele recebe De calcanhar De Carlos Aí Bateu pro gol Na verdade O Carlos Girou E tocou pra ele Gol do Paraná 1 a 0 Thiago Recebeu Foi pra cima De Dias Deu o rolinho O América Começa a atacar Mais esse segundo tempo Thiago Tenta aí Deixar o jogo Mais calmo Mas Nossa Consegue recuperar O Thiago Com o bote Bom toque ali Agora toca a bola E ter calma E tentar matar O jogo de vez Chega Thiago Consegue Bom toque Olha chegar ali Carros ali Thiago vai pedir a bola Recebeu Acho que não tá impedido Não E não tava Meteu cruzamento A marcação Afasta de cabeça Mas vem Paraná Insiste o Paraná Chega na boa Thiago recebeu A marcação Tirou na hora Agora vai acabar o jogo Thiago ainda sai ali Vai acabar agora Final de jogo Vitória importantíssima Aqui Aqui em Minas Gerais América Mineiro Zero Paraná Um Vitória importante Pelo campeonato brasileiro Gol do Thiago Aos 21 minutos Então galera Uma vitória importantíssima E nós voltamos A liderança do campeonato brasileiro Beleza Flamengo Que veio pra 31 É Tava com 30 Na verdade Nós com 29 Aí Não Nós tava com É 29 eles com 30 Eles empataram agora E nós ganhamos Se eu não me engano Beleza É Paraná com 32 Flamengo com 31 Fluminense 29 Palmeiras 27 Atlético Mineiro 24 E Esporte Recife 23 Esse é o G6 Aí que estão indo Para a Libertadores Beleza Do Paraná Ao Esporte O G6 Aí tem Vem o sétimo Oitavo E aí Aí adiante Se você quiser Você vê aí Para o vídeo aí E vê aí Quem está aí Em cada posição Beleza Vamos prosseguir aqui O Thiago Que fez hoje 3 gols Ele já tá com 13 gols Em 29 partidas Ele melhorou pra caramba Ele tá jogando Muito melhor agora Tá se acostumando O time do mês Agora de julho Novamente Vem ele O Thiago Beleza Agora nós já vamos Pra agosto Vamos aí Enfrentar o Internacional Nesse mês Nós só jogamos Duas partidas Beleza Thiago agora É o artilheiro Do Campeonato Brasileiro Com 10 gols Em segundo Vem o Mano Elias Suave então galera Vitória aí Nesse episódio Um empate Uma vitória Muito bacana Próximo episódio aí Episódio 16 Vamos jogar 3 partidas Vamos jogar 3 partidas E já encerrar de vez O primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Beleza Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para todos vocês Espero que vocês gostaram Do vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui É isso aí Quem não foi inscrito No canal Se inscreva-se Para não perder novos vídeos Se possível Deixa o like aí Para ajudar o canal Quem não foi inscrito No canal Se inscreva-se É isso aí Tamo junto É Falou Se inscreva-se